Pá! Assunto polêmico, professor Eduardo Cran aqui com vocês, elevação de quadril versus agachamento. Eu sei que vocês... Sabem aí que tem muita gente, ou algumas pessoas, ou uma em específico que critica muito a elevação de quadril, então pra isso eu trouxe hoje pra vocês, isto, elevação de quadril versus agachamento. E aí, como é que funciona? Então não deixem de acompanhar lá nossos vídeos da PhysiWork, no meu canal no Diário da Força, tem muita coisa bacana, tem muita coisa legal que vocês podem acompanhar, a PhysiWork faz um trabalho belíssimo dentro da área da saúde, da área do treinamento esportivo, dentro da fisioterapia, com a comunicação física, nutrição, enfim, né, vocês podem segui-los lá no YouTube como PhysiWork, pode seguir no Instagram, não esqueçam lá de me seguir também, é do Cran, K-R-A-M-M no Instagram, também no YouTube com o meu canal Diário da Força, esses vídeos eles vão ser disponíveis, vão estar disponibilizados pra vocês, tanto no YouTube quanto lá na plataforma da PhysiWork, eu os convido aí na plataforma da PhysiWork, que é muito interessante, tem materiais mais encorpados também, né, por um preço justíssimo, né, além dos vídeos, gratuitos de diversos segmentos dentro da área de saúde do treinamento esportivo, tranquilo? Vamos dar início, vamos dar início então a esse assunto polêmico? Então, primeiro, elevação de quadril e agachamento. Cara, não me interessa o que a eletromografia diz, é substancialmente ridículo, mas assim, ó, ridículo e incomparável, chega a ser uma covardia a gente comparar um agachamento livre com uma elevação de quadril, um movimento básico, dominante, um movimento, assim, o movimento do corpo, o movimento da vida, inclusive nós, do treinamento de força, do powerlifting, do LPO, a gente diz que agachamento é o senhor dos movimentos, realmente é de fato, tudo que a gente faz, aí a gente precisa, a gente vai ter uma flexão e extensão de quadril, a gente vai agachar pra pegar alguma coisa, sentar no vaso, levantar no vaso, né, enfim, sentar na cadeira do trabalho, levantar na cadeira do trabalho, sofá, levantar agachamento é o movimento primordial da vida, né, não tem como a gente fugir dele, e não tem a menor possibilidade da gente comparar esses dois movimentos, primeiro porque biomecanicamente eles são completamente diferentes, os braços de alavante são completamente diferentes, a gente tem um movimento em posição ortostática, anatômica no plano sagital, onde a gente faz flexão e extensão de joelho, de quadril, né, a barra vai estar nas costas, quando a gente bota uma barra pesada nas costas, a gente tem músculos diretores da espinha que vão estabilizar o movimento, cara, é impossível a gente fazer comparação de um movimento tão grandioso, multiarticular, global, quanto o agachamento com elevação de quadril, eu não estou dizendo que a elevação de quadril é ruim, pelo contrário, a elevação de quadril ela se faz, assim, muito importante, porque ela potencializa a cadeia extensora do quadril, ela potencializa o próprio agachamento e ela auxilia também na reconstrução de desvios posturais ocasionados por desdivelamento de quadril ou até por falta de tônus muscular no glúteo esquerdo, direito, a gente precisa adaptar, a gente pode trabalhar em cadeia cinética aberta ou fechada, de forma unilateral ou simultânea, para poder, inclusive, trabalhar essas interferências estruturais que a gente vai adquirindo durante o treino, até vem com uma bagagem com as pessoas que vêm treinar conosco, então não tem como a gente fazer essa comparação, então quando a gente diz que um é melhor que o outro é ridículo porque é incomparável, impossível, é a mesma coisa que a gente compara refrigerante de cerveja, o que um faz, o que um não faz, o quanto que o seu refrigerante deixa bêbado e o quanto de cerveja não te deixa bêbado, é impossível, não tem como comparar, o agachamento ele é um exercício de múltiplas articulações, vocês muito bem sabem, dentro dos esportes de alta performance a gente tem o agachamento low bar e high bar, que vai fazer uma diferença também no acionamento de determinados grupos do agame, o agachamento high bar, ele vai ser jogado, ele tem uma dominância muito grande de joelho e de quadril, tanto que os quadríceps dos adutores são bem utilizados, cadeia glútea também, é um agachamento mais verticalizado. O agachamento low bar é um agachamento mais propenso ao power lift, é um agachamento que utiliza muitos diretores da espinha, quadrado, lombar, cadeia posterior e glútea, a gente sai já com uma pequena flexão de quadril, uma anteversão da nossa pelve e é um movimento bem explosivo e bem importante, ele tem uma certa dominância de joelho e uma certa dominância de quadril que não é na mesma amplitude que um agachamento mais verticalizado como um agachamento de alguém que faz LPO. A demanda energética dele é muito maior do que uma elevação de quadril, a cinética do movimento é completamente diferente, como eu falei para vocês, uma é em posição autostática anatômica, outra é em decúbito dorsal, vai mudar, vai ter flex, tensão, a gente trabalha em plano sagital, mas não tem como a gente fazer essa comparação. Um é um exercício mais geral, mais global, o outro é mais específico. Ele é um movimento dominante, ele é um movimento onde a gente tem uma série de transferências para uma série de modalidades esportivas, para uma série de particularidades de movimento do corpo como um todo. Quando a gente fala em elevação de quadril, a gente fala a primeira coisa, como um acessório, e aí vem bonitos aí de dizer assim, ah, se faz direitinho, o básico funciona, se faz o básico bem feito, não precisa acessório. Pissa, pissa no seu rabo, sabe por quê? Porque quando a gente fala em exercício acessório, a gente não fala em exercício acessório só para melhorar aquilo que um básico não deu, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por exemplo, um agachamento low bar, onde eu perco um pouco do movimento total da amplitude dele, por conta da limitação imposta pelo posicionamento da barra, se eu usar a elevação de quadril com bastante força, eu aumento a potência da minha extensão de quadril e consequentemente eu consigo finalizar um agachamento melhor. Se eu tenho um glúteo um pouquinho maior que o outro, eu consigo trabalhar o agachamento de forma natural, mas ele está hipertrofiando um pouco mais, porque eu tenho um desnivelamento pélvico, eu tenho um desnivelamento de quadril, eu tenho uma hipotonia ali causada por uma descompensação mecânica, advinda de um desvio postural, eu vou usar uma elevação de quadril unilateral, por exemplo, como um exercício acessório para recuperação até de perimetria, de uma questão de, dentro de uma questão de simetria, por exemplo, entre os glúteos, não somente por uma produção de força específica, a elevação de quadril ela é mais pontual para determinados fatores, vários esportes onde a gente tem sprints arrancados com força, além de usar muito a cadeia posterior e escotibiais, a gente tem também a utilização do glúteo como um potente extensor de quadril, ele é pontual para determinados esportes. Quando a gente fala em acessório também, quando a gente fala em acessório, a gente está e olha, eu vou lá longe, para melhorar o próprio agachamento, porra, então se a gente tem uma potente extensão de quadril, obviamente o nosso próprio agachamento vai ganhar ali uns quilos a mais, por conta dessa força explosiva que uma extensão de quadril pode nos proporcionar. A cinética do movimento também é completamente diferente, ele é um movimento que te proporciona maior potência na escolação do quadril e ele tem uma transferência muito importante para o back squat, low bar ou high bar, e ele tem uma transferência muito importante para outros exercícios pliométricos, por exemplo, como salto, ele tem uma transferência importante, isso é elevação de quadril falando, falando da elevação de quadril. Então, são situações completamente difíceis. Quando a gente compara um com o outro em questão de eficiência de hipertrofia do glúteo, de eficiência de hipertrofia, de eficiência de trabalho neuromuscular, não tem como fazer essa comparação porque a gente não, é óbvio, é óbvio, é óbvio, é a mesma coisa que eu falar que o ovo é oval, seu idiota, é óbvio que o agachamento ele é muito mais eficiente nesse sentido, é óbvio, é um movimento muito mais completo, é um movimento muito mais complexo, é um movimento onde a gente consegue trabalhar com uma demanda de carga maior, é óbvio que ele é mais completo, é óbvio que ele vai trabalhar mais o glúteo, não precisa desenvolver um artigo científico com um N de 3 pessoas, N de 10 pessoas, um N de 10 pessoas que treinam há cerca de 5 anos e tu não sabe a consciência corporal dessas pessoas para elas poderem acionar um glúteo melhor ou não numa elevação de quadril ou no agachamento, então não tem por que comparar, é inviável e é impossível a gente fazer essa comparação, não tem o menor sentido, não tem o menor sentido, quando a gente fala que o agachamento é muito melhor que a elevação de quadril, é redundante, só que a elevação de quadril ela vai ter outras funções também e tão importantes quanto o agachamento para determinadas questões em transferência e potência e acessória para determinados exercícios, para um determinado exercício como agachamento, para determinados esportes que vão necessitar de um quadril mais forte possível, próprio jiu-jitsu ou judô quando vai raspar, enfim, o maior trabalho do core, o core é composto por reta abdominal, infral, infral, glícola, musculatura paravertebral, quadril lumbar, assoalho pélvico, musculatura glútea, então é muito importante, agora fulaninho, beltrâninho, não prestarem atenção que existem fatores limitantes cujo qual a elevação de quadril pode ajudar na correção e falar que só o básico funciona, o básico bem feito evidentemente funciona, óbvio, eu estou sendo redundante, mas quando a gente fala em hipertrofia, tem que comparar agachamento com as outras coisas, óbvio, né, que o agachamento vai dar mais hipertrofia, né, porra? Só que, e se a gente agacha com aquela alteração de quadril, se tem um membro mais encurtado? E se a pessoa não consegue agachar porque ainda não comprou uma palmilha, precisa fazer exercícios uniarticulares ou, por exemplo, precisa de certa forma, vai fazer o que? Um pistol squat, nunca terminou na vida, vai fazer um pistol squat, no rack ainda, né, então, enfim, a gente consegue com determinados exercícios em cadeia cinética aberta, trabalhar essas deficiências, essas valências, porque lá na frente o próprio agachamento se torna melhor e mais producente. Agachar com desnivelamento de quadril, a gente vai ter uma hipertrofia maior no luxo do outro, a gente vai ter uma cadeia posterior mais forte do que um lado do outro, a gente vai ter uma descompensação mecânica geral e vão causar determinadas assimetrias que vão lá na frente vão dificultar a continuidade do treinamento com uma série de lesões que serão desencadeadas. Simples. A gente sabe que o agachamento é muito mais completo que a elevação de quadril, qualquer imbecil sabe, qualquer idiota sabe. A gente sabe que vai gerar mais hipertrofia, se a comparação é realmente só essa, a hipertrofia gerada é óbvio, é óbvio. Mas a questão é a importância da elevação de quadril, dizer que não precisa utilizar a elevação de quadril para melhorar o agachamento, cara, eu agacho com 320, 330 quilos, ali faço a elevação de quadril, o meu agachamento melhorou depois disso. Meu glúteo, ele consegue estabilizar mais o movimento na fase excêntrica, eu tenho uma explosão muito maior por conta da extensão do quadril, por conta de uma elevação de quadril mais forte, ele contribuiu, contribuiu, e é isso aí, entendeu? Se é só por uma questão de hipertrofia, ninguém precisa estudar nada. É óbvio que o agachamento, por ser um movimento global, complexo, multiarticular, e o senhor dos movimentos, é óbvio que ele vai trabalhar mais o glúteo, isso é uma coisa óbvia. É pela questão do movimento em si, a cinética do movimento, as alavancas e a biomecânica do movimento. As alavancas são diferentes, tudo é diferente. Mas, não descarta a necessidade de se utilizar uma elevação de quadril. E ela pode ser inserida, sim, no quadril, numa linha de treinamento que vai beneficiar o próprio agachamento, ou até melhorar o próprio agachamento. É uma coisa óbvia. É uma coisa óbvia. Espero, pessoal, que a gente tenha conseguido sanar algumas dúvidas aí, espero que eu consiga, não quero mudar a opinião de ninguém, não estou aqui para bater boca com ninguém, não estou aqui para discutir com ninguém. Esse é o meu ponto de vista, e nesse sentido eu não vou mudar, porque eu entendo que muita coisa muda, e que só a hipertrofia não é específica para a gente poder fazer uma comparação entre um e o outro. A gente não é essa a questão. Então, fazer esse tipo de comparação é uma covardia. O agachamento, óbvio, vai proporcionar, porque é um movimento muito mais completo. Mas, sim, mesmo que ele seja bem feito, esteja uma rotina bem grande, elevação de quadril deve e tem e pode ser inserida na rotina de treinamento, não é porque se agacha, não se faz elevação de quadril, isso não existe. A hipertrofia, ela pode ser melhorada, ela pode ser proporcionada, ela pode ser gerada por estímulos diferentes relacionados à própria inclusão de elevação de quadril no cronograma de treinamento, principalmente se a gente objetivá-la de uma forma mais específica. Tranquilo, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de ir lá no canal da FisioWork, dar aquele joinha, curtir, ir lá no Instagram, no meu Instagram, no meu canal, para que a gente consiga dar continuidade na produção desses vídeos e, com certeza, se tudo der certo, a gente vai crescendo cada vez mais se vocês juntam conosco. Perfeito, pessoal? Muito obrigado, sucesso!